Pare o que você estiver fazendo e por 44 segundos ouça o áudio que eu vou colocar pra você do editor da revista Piauí falando sobre o comportamento da mídia brasileira em relação a Bolsonaro. Eu conversei com quatro colegas que ocupam o cargo de chefia ou que tem grande visibilidade nos veículos em que atuam. Foram conversas em off. Em off quer dizer? Em off quer dizer que eu não posso revelar a fonte da conversa porque a pessoa pediu pra ser preservada por razões óbvias. Ela tá falando de debate interno do veículo, como é que o veículo tá discutindo a candidatura a Bolsonaro, etc. Na Folha eu vi, entre outras coisas, que se tem a avaliação de que o colunismo político do jornal é e vai ficar mais ainda maciçamente contra o Bolsonaro. E a reportagem, isso não só na Folha, acho que de maneira geral, vai tentar pegar o Bolsonaro de qualquer jeito. Na linha, como eu posso prejudicar o Bolsonaro fingindo fazer jornalismo. Você ouviu o que ele disse? O que o editor da revista Piauí falou? Que ele conversou com quatro chefes, pessoas importantes em grandes meios de comunicação jornalística aqui do Brasil. E depois ele fala especificamente da Folha de São Paulo, em que eles iriam ficar cada vez mais contra o Bolsonaro. E que as colunas iriam ser assim, e que também a reportagem seria usada como pretexto para atacar Bolsonaro. Como é que nós podemos pegar o Bolsonaro fazendo uma reportagem, mas na verdade é só um ataque, é mais um ataque. Depois, na continuação do podcast original da entrevista, ele dá uma brincada, etc. Mas a gente sabe que ele falou a verdade. Ele falou sim. O tom em que ele fala aquilo é um tom de verdade. Isso para provar para vocês que o vídeo de ontem, que eu falei a respeito da questão do because, da jornalista Constança Rezende do Estadão, é mais um caso que comprova que a mídia brasileira está maciçamente comprometida, não em noticiar, mas em omitir, selecionar, enfatizar e às vezes até sim em mentir, para mudar o comportamento das pessoas, influenciar a cultura e atacar o governo para colocar lá quem eles querem. Mas a mídia está em frangalhos, em frangalhos. Eu conversava com um amigo ontem ao telefone sobre isso, sabe? Os taxistas estão sendo substituídos pelo Uber. Os cinemas e as grandes salas de cinema, que era aquela coisa gloriosa antigamente, estão sendo substituídos pelo Netflix. Os GPS, aqueles que custavam caríssimo, etc., foram substituídos por coisas como Waze, Google Maps, etc., que são coisas gratuitas. Os restaurantes estão tomando uma coça do iFood. As livrarias físicas estão tomando uma coça de livrarias online, como a minha. Aliás, aproveito para fazer o merchan, entre na minha livraria, que sempre tem livros em promoção. Em breve, se não me engano, semana que vem faremos uma promoção lá, www.livrariadobernardo.com. O Airbnb, o Booking e aquele Trivago, sei lá, estão acabando com as agências de turismo. O próprio YouTube, que fica dando, tem vários sites especializados em dicas de viagem, também estão acabando com as agências de viagem. Estão sobrevivendo aquelas que são especializadas em grandes nichos, como viagens de luxo pelo mundo inteiro. Apenas, e com muita dificuldade. O mundo mudou o jornalismo tradicional. O mundo mudou. As pessoas, não posso dizer todas, mas boa parte da população que tem aparelhos, como esse que eu estou gravando aqui, este vídeo, não estão mais interessadas em assistir o Jornal Nacional. Elas querem ver o jornalista específico que elas gostam, não ficar refém da televisão, da propaganda e etc. Se elas querem assistir Bernardo Kister, elas entram aqui no nosso canal. Se elas querem assistir o Nando Moura, se elas querem assistir a comédia do Hipócritas, as brincadeiras que o Spider faz, se elas querem assistir o professor Olavo de Carvalho, sei lá, não me interessa. Elas vão, é on demand, é por demanda, a pessoa quer selecionar. Mudou o mundo, o que eu posso fazer? O mercado de vela, meu filho, foi substituído pelo mercado de lâmpadas. E vocês vão perder essa guerra. Se vocês continuarem brincando, omitindo, selecionando, enfatizando e mentindo, o espaço pequeno que vocês têm nas mídias sociais vai acabar. Porque vocês não têm um espaço na mídia social. Quem manda na mídia social somos nós. Nós, principalmente, que somos autônomos, que não dependemos de dinheiro de SECOM, de Secretaria de Comunicação da Presidência, nem nada. Nós somos autônomos, contamos com os parceiros comerciais que a gente tem, com a minha livraria e etc. Entendeu? É isso. O jornalismo tradicional está tomando uma coça. E vai continuar tomando uma coça. Vai continuar. Enquanto não tomar vergonha na cara. Então, está dado o alerta. Está dado o alerta.